Bem vindos a mais um vídeo, fala galera, eu sou o Thiago Furacão e estamos aqui na terceira temporada do Casal Furacão E essa temporada o Hélito é o líder e ele escolheu um local aqui sensacional pra gente passar essa temporada Uma casa na árvore, pra quem tá acompanhando os vídeos aí, tá ligado no local que a gente está E pra quem assistiu o vídeo que saiu ontem no canal, a Thaís ficou desesperada porque um sapo, uma perereca pulou nela Que ela dava no banheiro, ela ficou desesperada, tá até ali dentro, tá até chateada Eu achei que era uma coroa pela gritaria que ela aprontou E o que acontece, pessoal, eu tava tentando andar aqui pro lado de fora pra ver se eu encontrava esse sapo, essa perereca, né E acabei encontrando coisa melhor ainda, que eu encontrei uma passagem secreta, filho Rapaz, você descobriu, você descobriu, não, você achou, né Tá ligado, né, filho, nós é investigador, filho, o olho é tudo, detalhes por detalhes A gente já olha aqui e já sabe quantos pregos tem nessa parede, filho É mais ou menos isso aí, galera Nosso trabalho é investigar e estamos aí E é o seguinte, agora a gente vai ver se realmente é uma passagem secreta, o que que é ali Porque parece que eu vi que tem umas coisas ali Então possa ser que seja uma passagem secreta, né Uhum Será que tem caminho que dá pra ir pra dentro do forro dessa casa? Bora mais alguma coisa Não sei, tem que dar uma olhada lá e ver se dá pra entrar, pra olhar, né É isso aí, então bora abrir, ver se a gente consegue entrar nessa passagem secreta Já fortalece no like, se inscreve no canal se você não for inscrito E bora lá ver se a gente consegue abrir a passagem secreta Bom, vamos lá Cara, eu estava olhando aqui pro chão pra poder ver se eu encontrava essa perereca, esse sapo E eu olhei, pum Cara, tem coisas aqui, mano Então aqui tem alguma passagem pra poder subir pra essa parte, não é verdade? É, tem que ter E, ou será que é solto? Mas, olha aqui Tem uma dobradiça O que que tem? Eita, pega Caraca, tem um monte de coisa Nossa Tem um monte de coisa Será que tem alguma coisa aqui? Um sapato Eita Você quer ir de algum dos moradores daqui? E aquela caixa ali, Henrique? Deixa eu ver o que que tem Deixa um sapato estranho Um sapato aí, né? Então Não é o que não Ai, lâmpada Será que é coisas da manutenção da casa? Pode ser que sim, mano E será que tem acesso pra lá, sim, ó Tenta filmar ali, Wel Talvez tenha acesso pra lá Porque daqui a gente não consegue ver É, parece que é aberto lá no fundo Mano, é um lugar bem grande, cara Bem grande, né? Parece que tá aberto Parece que é aberto lá Rapaz, é aberto aqui, velho Não engana isso O cara precisa ficar no teto da casa, né? Aí, ó Já achei um quarto pra vocês dormirem a noite aqui Rapaz, pra esconder do frio é bom, né? Olha a canequinha Olha a canequinha Tem um monte de coisa aí, velho Tem um monte de tronqueira Tem muita coisa aí Tem uma caixa aqui também Segurei, vê o que tem aí Aqui tem outra, mas isso aqui é lâmpada Tem um vaso Nossa, mano O que? Corre O que? Tá, pega! Dinheiro? Pô, tem umas balas aí, ó Eita porra, velho Thaís! Chega aí O cara tem munição É munição de armistice aí, velho É que as munição de 22, será? É um calibre pequeno Pelo tamanho, velho É bala de verdade isso aqui, Thiago? É de verdade? Caralho, caralho O que é isso? Olha aqui, tem munição, cara Ixi A arma não tá aí pra cima, não Será, mano? De que arma que é isso aqui? Eu acho que é calibre 22 isso aqui E de quanto você entende, Thiago? Rapaz, eu entendo de tudo Não, mãe Ficha Dinheiro antigo Ainda vale isso aí, rapaz Vai lá no banco Ó, mas o mais estranho é quem? Ó, cuidado, pode estourar 100 mil Sério? 100 mil cruzeiro É, vai saber como que tá isso aí Pode estourar 100 mil cruzeiro E aqui? 10 mil cruzeiro E essas moedas tudo antigas? Passa na tasda Não sei Mas são as munição Por que tinha munição aqui nessa casa? Então, será que tinha arma aqui também? Será que o cara podia ser um caçador Ou um assassino Sei lá, que morava aqui, velho? Será, mano? Ou será que a arma tá por ali? Tem tudo a ver aí Porque tem muita coisa aí em cima, cara Cara, achamos uma caixa misteriosa aqui, galera Aonde vocês pegam isso aqui? Tava aqui, ó Mas olhou por ali Ó, mas eu vi um vaso ali Deixa eu tentar pegar Será que tem alguma coisa também? Tá, tá bom O problema é que é muito ruim o acesso aqui, né? Nossa, tem um monte de coisa aí Tem Ah, é um vaso Ah, Henrique, você não queria beber leite lá do boi? Aqui, ué O vaso não tem nada aqui, não Mas tem muita coisa aí por aí, cara Mano, vai dar uma esculhada, vai que Ou é melhor a gente mexer, não sei Será que essa arma não tá por aí, mano? Pode ser que sim Mas tem bastante coisa estranha, cara Mas tem muita coisa estranha, cara Mas tem muita coisa Canecas, mano, ó Canecas, mano, ó Com dinheiro antigo, moeda antiga E se essa arma ou uma bala dessa também já aconteceu algum crime dessa arma? Então, por isso que a gente precisa encontrar Não é? É, eu tô com você, velho Eu achei que a gente devia vasculhar aí Vai que... Se alguém fizer alguma coisa, assassinou ele E escondeu esse negócio aí Tem que trazer uns bancos pra aqui pra nós subir Fazer uma escada É, fazer uma cadeira, alguma coisa pra nós tentar É... E é grande, ó Nossa, é muito grande É muito grande É uma passagem mesmo, cara E aqui, Thais, ó Aqui tem umas caixas Aqui, ó Olha aqui Tá vendo? É, cara E aqui tem muita coisa E possa ser que tenha mais, é... Mais alguma coisa misteriosa aí nesse local Pode ser Não é verdade? Ó, tem uns buracos, algumas coisas Vai saber se não esconder aqui, ó Pode ser que tenha outra passagem, outro lugar, né? É, cara Mano, essa casa aqui é chate misterio Agora eu vou andar olhando pra cima assim, ó É, então, cara Mas eu... Aquela hora eu tava atrás do sapo lá? Eu, aqui, no que eu olhei pra cima Eu vi essa lâmpada aqui, ó Esse negócio aqui, tá vendo? Uhum Eu falei, cara, encontrei Um lugar... Uma passagem secreta aqui, viu? E o que você vai fazer depois de aí? Ah, mas vai ter que virar isso aqui Não, mas vai deixar aí, né? Vai fazer o que? Não é nosso? A gente precisa ir ver se encontra, né? Essa arma... É, talvez andar batendo assim Pra ver se tem alguma parte ouca É, cara, é verdade A gente vai... A gente tá me tornando misterioso Essa casinha da árvore Tiago, será que essa casinha aqui não pode ter uma alçapão também? Alguma coisa assim, né? Então, talvez assim... Gente, e lá pra baixo? E lá embaixo? Porque é tudo madeira E aí, debaixo dessa madeira? Então... Vamos procurar, velho Cara, a gente vai revirar esse local aqui A gente vai revirar esse local E vamos tentar Ver se a gente encontra mais coisa aqui Ó, na parte de baixo lá, ó Tudo oco Posso ser que tenha mais alguma passagem Posso ser que tenha mais alguma passagem, cara Até mesmo aqui, velho Tô, ó As partes assim, ó Tá ligado? Ah, entendi A gente tem que tentar revirar nessas partes assim, ó Ó, ali mesmo, ó Onde cabe o galho ali, ó Ali tem um buraco ali, ó Posso ser que tenha alguma coisa Sim, cara Tipo aqui nesses buracos, assim Tá olhando tudo aí Olha lá no quarto nosso lá também, ó É verdade Mas isso a gente vai ter que revirar com calma Ó, tá vendo que aqui foi aberto, ó Aqui foi aberto, ó Aqui já foi aberto A gente vai revirar tudo E vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa Só que aquilo ali é misterioso, mano Bala de revólver, mano Munição Estranho, velho Estranho, velho Tá achando alguma coisa aí? Não Tem mais alguma coisa aí? Tem não Até mesmo lá assim, né Olha, troca, né Naquelas partes É, nos buracos ali, ó É, ó Talvez possa ser que tenha alguma coisa, né Se o pessoal ver algum lugar no vídeo aí Também comenta aí, gente Que às vezes passou despercebido e a gente não viu É, talvez no tour a gente mostrou ali E o pessoal viu algum lugar que talvez possa ter alguma coisa, né E a gente não identificou Deixa nos comentários Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui A gente vai agora revirar essa parte aqui Pra poder ver se encontra mais alguma coisa Porque foi misterioso encontrar essa passagem aqui secreta Mas isso aqui, cara Estranho Estranho demais Mano, tem quantas? São bastante balas aqui, né Três balas Olha isso E vamos ver se a gente encontra agora A arma Ou algo a mais aqui neste local Beleza? Vamos revirar? Bora Preparados? Galera, já fortalece o like Se inscreve no canal E se a gente encontrar mais alguma coisa A gente vai mostrar tudo pra vocês E a nossa aventura que a gente está nos passando aqui Tchau